Estamos aqui, olha a cara do Johnny. Estamos aqui na parada, gente, da janta aqui. Para jantar aqui em Catalão. Todo mundo já encheu o bucho. Está todo mundo com o buchinho satisfeito. Eu não jantei não, porque eu não janto. Não, menino. E aí, estamos esperando o seu café. Não. É, gente, olha aí, estamos esperando o seu café. Está feito. Está feito? Está. Só falta um motor a comer. Só falta um leite. Um leite. Um leite. Ele está escolhendo o presente que ele vai levar para o filho dele. Gente, estamos aqui com o nosso motorista. Tomou um banzinho, está renovado. E agora está abastecendo o bucho para levar nós. Chama, Diego. Chama na bota. Tchau, tchau.